Um homem é eterno quando sua memória permanece. Pranteamos e lamentamos o falecimento do urbanista Jaime Lerner, mentor da modernização e da transformação urbana de Curitiba. Do Teatro Paiol ao Calçadão da Rua das Flores, do Parque Barigui ao Jardim Zoológico do Iguaçu, do Jardim Botânico ao Museu Oscar Niemeyer, inspirador do sistema de transporte coletivo urbano que 250 cidades do mundo imitam, criador da cidade industrial de Curitiba e inspirador das políticas culturais que até hoje a nossa cidade segue. Memória também carinhosa ao grande trabalho vale creche e de apoio aos curitibinhas, exercido por sua mulher, a notável e saudosa Fanny Lerner. Jaime Lerner foi duas vezes nomeado nosso prefeito, uma vez eleito na campanha do coração curitibano e foi por duas vezes governador do Paraná. O Paraná deve a ele o Anel de Integração de Transportes, os Jogos Mundiais da Natureza, o grande programa automotivo de transformação industrial da região de Curitiba e o Museu Oscar Niemeyer. Costumava dizer que quem tem ideias nasce todo dia e fazia isso com brilho nos olhos. Sua inteligência ficará para sempre na nossa memória. Possa a sua memória ser honrada por todos nós com muito trabalho. Tchau, tchau.